Estamos aqui, mais uma vez, no Mucurito, trabalhando, mas dessa vez é especial, é o último Mucurito da série, e ainda com um brinde, a reaventura da nossa grande boate, que em dia foi túnel, chegou o meio para todos, e hoje está com o série, finalmente poderemos ver, não é muito mais, estamos aqui, esperando, muito ansiosos para esse mesmo momento, faltando poucos momentos. É, parceiro, é isso mesmo, eu me lembro, eu me lembro que em 2004, a maior história é toda, e que em 2005, passou pra sol, acho que não teve muito desempelho, porque a gente era, é, um hip hop, mas a expectativa de para a série, é, um amigo, porque é uma boa esperada, desde o ano passado, eu me diga, vai ter muito chão, então, eu coloco toda a minha esperança, o que eu faço hoje, e se hoje vai ser o melhor, o melhor fim de, o fim do clube da série, de janeiro, e se hoje, hoje, eu não, mas não sei, eu acho que você vai ter chance de pegar muito obrigado, porque tudo está acontecendo, sabe, fechar com um grande salve de ouro, com um grande estilo.